100 anos de luxo de um hotel que fez a cidade crescer em volta dele. Conheça a história do Copacabana Palace. No início do século XX, o Brasil, e em especial a capital, Rio de Janeiro, tentavam mudar sua cara, desde o fim da monarquia e o início da república poucos anos antes. A ideia era desafogar o centro e estender a cidade rumo à Zona Sul, ainda pouco habitada. E uma das maneiras de acelerar este processo, além da abertura de modernas vias de trânsito, era levar o turismo para perto das praias. Em 1919, tomou posse o presidente Epitácio Pessoa, que solicitou e incentivou a construção de um hotel em Copacabana. Afinal, o Rio era a capital do país e não tinha um grande hotel de luxo. O Hotel Glória só foi inaugurado em 1922. O empresário Otávio Ginli, de uma das famílias mais ricas do país, adquiriu um terreno na recém-duplicada Avenida Atlântica, e a construção teve início naquele mesmo ano. O projeto era do arquiteto francês Joseph Gier, que também projetou, entre outros, o edifício à noite, na Praça Mauá, o Hotel Glória, e o Palácio das Laranjeiras, que hoje é residência oficial do governador do estado do Rio. A intenção era que o hotel estivesse pronto para a comemoração do Centenário da Independência do Brasil, em 1922. Mas a inauguração aconteceu apenas no ano seguinte, exatamente no dia 13 de agosto de 1923. Quando foi inaugurado, o hotel era o único prédio alto da região, cercado de casas baixas. Algumas curiosidades sobre o agora centenário Copacabana Palace. Entre 1924 e 1946, funcionou um cassino no Copacabana Palace. A famosa piscina do Copa foi inaugurada apenas em 1934 e ampliada em 1949. Na mesma reforma de 1949, foi inaugurado o prédio anexo, na área da piscina. O Golden Room, um dos espaços de eventos do hotel, foi inaugurado em 1940, e já recebeu Carmen Miranda, Charles Aznavour, Ella Fitzgerald e Ned King Cole, entre muitos outros nomes internacionais. Em 1985, chegou a ser discutida a demolição do Copa, mas o prédio foi tombado pelo IFAM e também pelos órgãos estadual e municipal de proteção do patrimônio histórico. Em 1989, a família Gimli vendeu o hotel para o grupo Orient Express Hotels, que depois mudou o nome para Belmond. Em 2018, o grupo Belmond foi adquirido pelo LVMH, o maior nome do mercado de luxo do mundo, dono de mais de 70 marcas de luxo. Hospedar-se no Copacabana Palace não é barato, isso é óbvio. Mas, para quem pode se dar a esse luxo, a experiência é única. Aliás, quanto você acha que custa uma noite em um quarto no Copa? Responda nos comentários, que a gente vai dizer se você acertou ou não. Com mais de 200 quartos e suítes, divididos em quatro categorias, o hóspede pode decidir entre um quarto, sendo que o menor tem 30 metros quadrados, até uma das suítes super exclusivas que ficam na cobertura e que tem a partir de 100 metros quadrados. Nessas, você terá direito a uma piscina exclusiva da cobertura, a Black Pool, e até a um mordomo. Já se hospedaram no Copa os maiores nomes do mundo, da música, cinema, política, personalidades como a Princesa Diana, o Príncipe Charles, hoje rei da Inglaterra, os Rolling Stones, Paul McCartney, Frank Sinatra, Walt Disney, Madonna, e muitos outros. E aí E aí E você, se pudesse Se hospedaria no Copacabana Palace Ou acha que não precisa Gastar tanto para ter um pouco De conforto a mais Por favor, deixe sua resposta nos comentários Em uma das cidades mais belas Do mundo Em uma das praias mais Famosas do mundo Fica um dos hotéis Mais luxuosos Do mundo Cem anos de história Glamour Sofisticação e luxo Muito luxo Parabéns ao Belmont Copacabana Palace Ou para os cariocas Ele é simplesmente O Copa Agora, por favor, deixe seu comentário Dizendo o que achou do vídeo E deixe também o seu like E não se esqueça de se inscrever no canal Se é que você já não fez isso Muito obrigado por assistir E até o próximo 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 E até o próximo